Galera, a gente vai lá, fiquem com um rápido intervalo... Não, mentira. Rápido intervalo. Rápido intervalo, galera, e fomos! Caspa, porque? Head Shoulders. Cara, você tá com uma caspa nervosa, hein? Você tem que usar aquele shampoo, como é que chama mesmo? É... Hepshoops. E o Tadibriquencho 8B, cara? 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 E aí, galerinha, aqui quem fala? Fala, galera, beleza? Aqui é o Japa, e tamo aqui pra... Nossa, não, 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 não. Que isso? O Japa tá... Não, 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 não. O Japa não tá fazendo isso, galera. Ele tá no nosso vídeo. Japa, sai daqui. Não, vai, vai, vai embora. Eu falei que eu ia morrer, velho. É, tá bom, então, se eu não quero aqui, beleza, então. Vai embora. Vai embora! Ninguém gosta de você! Não, mentira, Japa. Volta. Eu vou morrer afogado agora. Japa, aba ali! Nossa! Você pulou também? Não. Hã? A minha bota, sei lá, ela fez... Pô, sei lá. Você tá vendo? Como assim? Tem água, tem gelo na água, é isso que eu tô vendo? É, eu acho que é a minha bota. Eu acho que ela tem só mais gelo. Pera, eu vou... Eu tô tentando sair. Não é minha bota? Não? É, eu acho que é. Que da hora, cara. Não, não é minha bota, não. É uma outra... Eu tenho uma outra bota que fazia isso. Mas e aí, pessoal? A gente começou já o vídeo aqui. Eu tô aqui com o Japa, galera. Pra quem conhece o Japa. Opa! E aí? Vamos subir ali na nossa casa. Nossa, já tem uma cratera na minha casa ali. Cara, é uma coisa que eu não tinha. Essa é a sua casa? Sim, cara. Caraca, velho. Flutuamos, o castelo flutuante. Não, não, lógico, né? Antigamente, né? Pra quem acompanha a série desde o começo, eu tinha uma casa que era na Atlântida, né? Era debaixo da água. Só que descobriu. Muita gente descobriu, né, Japa? E aí eu tive que fazer isso daqui, que é um castelo. É um castelo. É um castelo. Eu não consigo entrar. Flutuante. Flutuante. Sim, lógico. É, eu não consigo entrar. Tá difícil aqui. Precisa de ajuda. Me empurra. Vou passar, vou passar. Beleza, beleza. E, galera, o Japa, como todo mundo já sabe, né? Todo mundo tá trazendo, o pessoal do Uma Maneira, tá trazendo amigos pra fazer a série. Eu chamei o Japa, né? Ele não é bem meu amigo, né? Ele é bem... É chato. É mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas o Japa tá aqui hoje. E a gente vai fazer, né? De começo do vídeo, eu vou tá mostrando pra ele como é que é aqui o Red City. Ele faz uma série também no canal dele de Minecraft, né? Que é o Japa Craft. É o Japa Craft, né? É, já passou por isso. Tá vendo como é que eu tô sabendo? A galera... Só vou... Ah, mentira. Mas ele também tá fazendo uma série de Red City, né? Não é verdade? É, Red City. É um belo mod, cara. Mod pack. Sim, é muito da hora, velho. Eu que sou noob, eu tô gostando bastante. Eu tô aprendendo ainda a craftar os itens. Mas é muito da hora, velho. Muito da hora. Sim, galera. E hoje, nesse episódio, a gente vai ensinar um pouquinho coisas básicas. Na verdade, nem ensinar. Eu vou fazer, de primeira coisa, uma armadura pra ele. Eu podia dar essa armadura, Cadê? Eu podia dar... Cauê, me dá um tapa, Cauê. Por quê? Me dá um tapa. Eu matei o neguinho. Peraí, vou pegar seu plaquinha aqui. Peraí, deixa eu dar TP pra você vir pra cá. Você não vai conseguir. Pronto. Beleza. Voltei. Tá, beleza. Escrevi aqui qualquer coisa. Mas, vamos lá, galera. Nesse primeiro episódio... Nossa, não. Nesse episódio, vamos lá. Eu poderia dar essa armadura pra ele. Só que essa armadura é OP. E eu quero que ele veja eu fazendo armadura pra ele, né? Eu quero que vocês vejam também. Eu vou fazer uma armadura de meteoro, que é a mesma que a minha aqui, ó. Cara, no meu vídeo, muita gente comentou, tipo, armadura de scale, armadura de meteoro. Eu não tava entendendo nada, velho. Por isso que vai ser também da hora participar aqui com o Cauê. Porque eu vou poder também ver, assim, aprender um pouco dos itens também, do mod. Uhum. Eu também não tava entendendo muita coisa lá. Não, não. E já, pá, é uma coisa bem legal que a galera sempre fala. É que o mod é muito grande. Então, tem ainda muita coisa pra gente aprender. Ó, se vocês perceberem, deixa eu até... Escrever aqui, ó. Se você vir no E, galera, tem 34 páginas. Imagina. E a gente não... Praticamente, a gente aventurou, vai, 10% do mod. O mod tem muito mais coisa aqui que a gente não sabe. E, ao decorrer dos episódios, a gente vai descobrindo aos poucos, né? E vai descobrindo, assim, da vida real, né? É demais, cara. É muito grande mesmo. Eu vou fazer essa armadura aqui, né? Eu vou fazer de meteoro, que é uma armadura muito boa. A minha resiste pra caramba. Vou fazer aqui o capacete. Olha, já... Beleza. Agora o peitoral. Peitoral, boa. Já tá aqui com magnésio. E eu vou fazer também uma calça. Peraí, calça. Beleza. Beleza. Agora vou fazer umas botinhas. E pronto, galera. Já... Opa. Peraí. O que que... Ah. Ah, tá. Beleza. Deixa eu apertar com o botão direito aqui, porque eu sei que ela... Ah, pronto. Toma aí. Pega aí. Opa. Opa. Essa é a nossa... É diferente da minha. Eu não sei... Magnization. Sim. Esse Magnization é o seguinte, ó. Você tá vendo quando tá com item, ele volta pra você, ó. Não, é verdade. Entendeu? Isso é muito bom. É, mais ou menos. Mas vamos lá. Eu tenho uma espada aqui também que eu vou te dar. Opa, desculpa. Desculpa, desculpa. Essa espada é boa. Sim. Eu vou pular na água ali. Toma aqui, ó. Ah, galera. Muita gente me fala, Cauê, por que sua espada nunca acaba? Porque, como vocês já sabem, eu tenho bastante, ó. Tô com 24. E a minha tem em quebrava. Eu tenho muita coisa aqui. Tem afterlife. Então, demora muito pra acabar. E a minha é de diamante ainda. Então, a minha demora pra caramba. Aqui, ó. Toma essa espada aqui que é quase igual a minha. Só que é de ferro. E, é... Eu teria que voltar pra minha casa antiga pra pegar as coisas. Mas depois eu volto, galera. Vamos lá. Vamos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar mais coisa pra você, que seria legal. A gente... Eu tinha um arco aqui. Deixa eu ver onde tá. É que o meu arco aqui já tá com um negócio. Nossa, interessante, velho. Essa espada... Essa espada... Tem algumas espadas aqui que tem meio que magia. Que você aperta com o botão direito. Ela solta uma magia, né? Uhum. Essa aqui, eu não sei exatamente o que que faz. Aí, ó, ó. Olha que legal, galera. Olha o que eu descobri. Você consegue guardar, ó. Flechas nesse negócio. Que a gente pegou no Nether. Pra quem viu o último episódio. A gente pegou esse negócio que guarda flechas. Olha que legal. Deixa eu pegar mais flechas aqui. Ó. Como... Como você que vai precisar, eu só preciso de um... Ih, como é que eu tiro? Ih, como é que eu tiro o flecha? É, eu acho que eu não consigo tirar flecha. Mas toma aí, japa, ó. Toma aí. Ele tem 77 flechas. Aí eu vou ver se meu arco tá aqui. Deixa eu ver, galera. Opa, eu não peguei. Ah, toma. Ah. Ah, eu toquei minha espada. Não. Peraí, peguei sua espada. Toma. Não, é que a roupa pega de volta. Você tem que tirar a roupa. Nossa. Ui. Tira a roupa. Tira a roupa. Pronto, é que a roupa pega. E, galera, eu tô com a minha botinha aqui. Eu melhorei um pouquinho ela com o negócio do Nether. Que eu tinha pegado bastante XP pro Nether. Tá, cadê? Eu tô tentando achar meu arco. Cadê meu arco aqui? Deixa eu arrumar. Peraí, isso é... O que que é um quiver mesmo? O que? Ele guarda flechas. Ah, tá. Entendeu? Ah, tá aqui, ó. Pronto. Beleza. Cadê? Eu sei que eu tinha em algum lugar. Calma aí, fica parado. Pra eu testar uma coisa. Fica aqui. Ah, você pega fogo? Pega. Peraí, vem aqui na água. Vem aqui na água. Não, relaxa. A minha arma... Eu tô com... Tô com... Contrafogos. Eu coloquei porque eu fui no Nether, eu falei. Mas já tá acabando a minha também. Galera, outra coisa. A galera pede pra eu usar a outra armadura. Só que essa armadura, galera, acaba muito rápido. Muito. Aqui, ó. Ela já tá acabando. E, tipo, gasta muito material. E eu odeio ficar procurando a Rexical, que demora bastante. Eu tenho... Tipo, não... É uma plantinha... Não é, tipo... Mais ou menos. Ela não é tão difícil de achar. Mas ela tem que ficar procurando. E demora bastante até. Tá? Eu acho que deve estar nas minhas malas. Não. Cadê, galera? Caraca, Rexical é uma planta, velho? É, Rexical Essence. É uma planta. Nossa, eu tinha... Eu acho que eu já... A galera já me xingou até porque eu passei em frente de algumas. Eu não peguei porque eu não sabia o que... Sim. Tem que pegar. Tem que pegar. É. Porque eu sei... Quando eu vejo, eu pego, né, galera? Lógico. Então, eu não tenho aqui. Eu acho que eu... Eu acho que eu dei pra alguém o meu arco. Mas vamos lá. Galera, nesse episódio, a gente vai fazer uma casa aqui do lado. Ó, o Neguinho deve estar aqui. A gente vai fazer uma casa por aqui. Ou até mesmo ali naquele lugar ali. A gente pode fazer uma casa pro Neguinho, né? Pra ele poder ficar mais à vontade. Mas antes de fazer a casa, a gente vai lá na casa do... Do Loguinho, não. Do Authentic. Pegar um Chocobo. Porque eu quero mostrar a nossa fazenda de Chocobo pra ele. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês também. Que a gente pegou um novo Chocobo, que é secreto. Esse Chocobo, acho que eu não sei. Muita gente já deve ter visto. Mas ele é especial. Então, galera. Enquanto a gente vai lá, eu vou dar um corte, né? Porque demora um pouquinho até chegar lá. A casa do Authentic. Que tá pra lá ali, ó. 900 blocos. Quando a gente chega lá, a gente volta, né? Sim, a gente volta. A gente volta. A gente agora vai... A gente vai andar muito. Num rápido intervalo, né? Você trouxe o Gui, Torade? Trouxe. Beleza, então. Tá bom, galera. Peraí. O que que é isso aqui? É, esse daqui é o... Eu também não sei. O que que é isso? Ah, isso eu acho que é uma plantinha. Ah, tá. Eu não sei o que faz também. Ó, dá pra comer. Ó, come. Opa, come. Opa. Mas, galera, a gente vai lá. Fiquem com um rápido intervalo. Não, mentira. Rápido intervalo. Rápido intervalo, galera. E fomos. Já, rápido. Caspa aqui. Head shoulders. Bom, galera. Voltamos aqui. Ainda não cheguei na Casa do Authentic. Só que eu e o Japa, a gente decidiu dar uma parada. Porque a gente achou uns pinguins. Mano, eu nunca encontrei pinguim aqui no Minecraft. É a primeira vez que eu tô vendo agora. Sim, cara. Olha. Não, não, não. Vamos pegar aquele ali que tá mais fácil. Ó o pinguim aqui. Será que dá pra domesticar ele? Será, mano? Eu queria ter um pinguim. Tem que dar sardinha, eu acho. Será, mano? Será que tem sardinha? Vamos pescar? Não, deve ser. É, peixe. Ah, então. Então, mas eu precisava de vara. Eu não tenho vara. Ele andando, olha lá. Ele andando. Ah, caraca. Não tenho vara. Ah, eu quero o pinguim. Vamos pegar na mão. Pegar na mão? Como é? Na rede? Não tenho. Não, não tem rede. Pera aí. Ai. Eu toquei minha... Não, devolve aí, devolve aí. Pera. Obrigado. Aí, eu vou tocar. Tá aqui de volta. Não, aqui. Vai voltar pra você. É, é. Essa madura... Tipo, eu sempre pego as coisas, mas essa madura é boa. Opa. Não, não. Olha, desliza. Beleza, vamos lá, galera. Vamos continuar ali. Falta 341 blocos, né? Falta pouco, ó. Tem... Ó, aqui tem um bioma de neve. Tem uns slimes ali. Vamos... O que que é aquilo ali? Ah, é um... Aquilo... É um ceifador aqui, ó. E o que que é isso? Nunca vi também isso. Ceifador. É, vou matar ele. Opa. Ai, meu Deus. É, onde ele foi parar. Meu Deus. Ai. Nossa, tem... Caraca, tem um zumbi em cima de um slime, cara. O que que é isso? Se eu apertar com o botão direito, ela explode. Vai, puli. Ai, nossa, véi. Eu só vi o barulhinho só. Nem vi ele direito. Ah, é preciso de comida. Olha, ele tá pegando a alma. Será que é assim que pega a alma? Ah, eu bati nele. Coitado. Nossa, o ceifador não morreu ainda. Matei. Acho que eu... Calma, eu preciso de comida. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho comida aqui. Não tem. O que que é isso? Vai, matei até o bichinho. Coitado. Tá aqui que eu ganhei nada. Vem, slime. Você tem carne? Eu vou morrer de fome. Ah, tem uma vila ali, ó. Cadê uma vila? Vai lá. Vamos lá. Ah, é. Tem uma... É, que é perto da Casa do Autêntico. Vamos. Eu não posso comer mais, tá? Só isso. Ah, não. Posso comer isso aqui, ó. Posso comer gelatina e isso mal. Cara, eu tô com uns itens tão bons, galera. Nossa, eu tava... Nossa. Eu tenho que minerar mais, galera. Porque eu quero pegar mais itens. Cara, qual deve ser o gosto de um slime? Cara, deve ser um gosto mais ou menos de, tipo, Coca-Cola com mentos, com um pouquinho de alguma meleca, tipo... Como é que é? Me lembra cocada com leite moça. Nossa. Ah. Ah, não. Cocada com leite moça até que não é tão ruim, não. Quem morreu aqui? Bah, fui eu. Nossa, tem um Creeper andando... Tem um Creeper em cima de uma aranha aqui, velho. Parece uma aranha no carro. Ah, tô ligado. Eu já vi. Peraí, peraí, peraí. Eu já dou TP aqui. Eu só tô chegando na Casa do Autêntico. E deixa eu dar TP pra você aqui. Pra você vir aqui. Vem, vem. Vem, Japa. E aí, essa aqui é a Casa do Autêntico. A gente tirou o Chocobus daqui, galera. A gente botou mais pra... Não. Olha a família de Chocobus. Não, não. Galera, olha... Não, vou ter que deixar até no F1. Olha a família de Chocobus. E eu quero mostrar o Chocobus mais lindo, que é o nosso pretinho. Pretinho. Ó, bonito. Pretinho. Ele tá aqui, o pretinho. A gente deu... Na verdade, não tem nome. Que que é isso? King Slime? Que isso? Caraca, olha o tamanho daquele Slime, meu pai do céu. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Nossa, velho. Caraca, velho. Que que é isso? Mano. Vamos matar ele, vamos matar ele. Meu pai do céu. Mata, mata. Ah, é easy, é easy. Meu pai do céu. Meu pai. Mano, o cara é muito forte. Morreu. Morreu. Nossa, quanta coisa ele dropou. Ah, o Creeper! Que susto! Nossa, velho. Eu só ouço o barulhinho do Creeper, eu nem vejo ele direto. Que que você pegou aí? Você pegou alguma coisa? Eu peguei um... Emerald Shard e um Cotton Sand. Ó, eu peguei um coração, galera. Aqui, ó. O que faz esse coração? Não faço a mínima ideia do que faz o coração, mas ele tá guardado aqui. É, Creeper, item, porta... Cara, a gente queria ter um bicho chato, cara. Oi? A gente queria ter um bicho chato, ele consegue ser chato. Sim. Eu sei que com isso, galera, a gente consegue fazer esse... Esse negocinho aqui, ó. Deixa eu procurar aqui no Recife. Ele deve por aqui. Bah, bah, zobeiro. Eu tô parecendo. Deixa eu ver se tá aqui. E, galera, eu queria fazer um negócio que eu vou fazer... Pera aí. Deixa eu achar. Ele deve tá por aqui, por aqui. Cadê, cadê? Aqui, ó. Eu quero fazer isso, galera. Como é que faz isso? Tá. Nossa. Precisa de um placa de madeira. A gente precisa de alumínio. Tá, alumínio é fácil. Isso é fácil. Ó, tem até... Ih, isso daqui. Isso daqui eu não sei, não. Vou ter que procurar. Tá bom, galera. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Vem cá, vem cá. Vou te mostrar a família de chocobos que a gente tem. Pera aí. Tô atrás. Tô bem atrás de você. Pulei. Ih, pula. Que que é isso? Que bloco é isso aqui? Ah, eu acho que eu já lembro. Aqui, ó. Ó a família de chocobos aqui, ó. Uh, chocobos! Caramba, olha o cabelinho deles. Sim, sim. Cada chocobo tem uma especialidade. O amarelo é o normal, né? O amarelo não tem basicamente nenhuma... Esqueci o nome. Nenhuma função. O branco, eu acho que ele corre mais rápido. O preto é o B10. Sobe. É o zero? É, é, é quase isso. Ó, ele vai rápido. Caramba. E ele tem visão noturna. Ele tem visão noturna. Tem como subir nele? Espera a gente ver. Tem. Galera, deixa eu pegar aqui pra gente fazer mais chocobo. Pular aqui. Deixa eu pegar aqui, nossa. Ó, fazendo aqui. Nossa, eu quase apertei com a minha espada com o botão direito neles. Pegar aqui. Eu vou tentar pegar lovelis pra gente tentar fazer filhotinho, galera. Porque, pra quem não sabe, eu e o Authentic, né? A gente tá tentando fazer o chocobo mais B10. A gente tava procurando, eu e o Authentic, a gente tava procurando na wiki dos chocobos. Que tem o chocobo, que é o chocobo, se eu não me engano, roxo. Ou, é a família roxa, rosa, esses daí. Eles são como, mais raros. Eles são os mais difíceis de fazer. Eles são os mais complicados, só que são os melhores. Eles voam, eles fazem um monte de coisa legal. Então, a gente tá tentando fazer chocobos. E eu peguei nove lá. Eu não peguei nenhuma gold. Ah, peguei uma gold. Beleza. Vamos lá. E eu sei que pra poder ter um chocobo... A gente vai ter que usar a golden, galera. Pelo que me contaram. Pra gente ter um chocobo rabo, a gente tem que usar gold. Então, vamos pegar aqui. A gente tem duas gold. Cadê? Cadê a outra gold? Beleza. Eu sei que tem que fazer com branco e com preto. Tá, então vai pro preto. Dei uma pro preto. E dei uma pro branco. E eles vão namorar. E o que vai sair? O que vai sair? E saiu um preto! Saiu um preto. Nossa, eu gritei, galera. Desculpa. Mas saiu outro preto. Graças a Deus, galerinha. A gente precisa de bastante preto, porque o preto dá bastante coisa. Deixa eu tentar fazer um azul com verde. Caramba, olha essa árvore, velho. Muito grande. Deixa eu ver. Não, não, não. Não deixa o seu corpo preto sair. Não deixa o seu corpo sair. A gente fecha. Calma, eu tô trazendo ele pra dentro. Abre aí, Cauê. Abre aí, Cauê. Abre aqui. Pronto, vai, vai. Vai. Pronto. Porra. Vai. Não. Tá, beleza. Entrou. Não. Ai. Não, seu corpo branco. O seu corpo branco saiu. Ai, seu corpo branco. Não. Não. O seu corpo. Ele matou. Não, o Choco branco tá branco não. Tá, 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 tá vivo ainda. Mas calma. Calma, calma. Vou levar pra lá. Vou levar pra lá. Vai, Choco. A gente, tô, tô dando vida pra eles. É, é, só que a gente precisa devolver. Eu preciso de bloco. Pera aí. Ah. Ai, eu tenho blocos aqui. Eu tenho... Ai, meu Deus. Eles vão fugir. Ai, fecha, fecha. Tem alguma coisa aí pra fechar? Ai, meu Deus. Leva ali. Entra dentro deles e leva. Ai, não pode deixar eles fugir. Ai, eu tenho bloco aqui. Ai. Ai, eu tenho bloco branco. O meu negócio chocou o corpo branco pra lá. Ele não quer andar. Esse chocou o corpo branco. Ai, caraca. Ai. Oi, tá aqui, tá aqui. Tô entrando. Não, ele não quer entrar. Fecha aqui. Tá bom, não vou fugir agora mais. Só que a gente precisa botar o chocou o bus que saiu. Aqui, ó. Aqui, tem esses aqui. Bota lá dentro. Bota lá dentro. Não. Meu Deus, pai do céu. Esses creepers tão me seguindo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, beleza. Pera aí, eu posso montar nele? Pera aí, eu vou tentar montar nele. Pode montar, pode montar. Tá, a gente precisa levar o... Nossa, os brancos tá tudo aqui fora. Vai. Tô conseguindo montar, não tô conseguindo montar. É que precisa ter a cela. Putz, eu não tenho cela. Ai, eles são muito rápidos, galera. Beleza. Beleza. Botei um branco aqui. Deixa eu ver se... Eu tenho que dropar. Ai, eu preciso da chocopédia. Chocopédia. Ai, isso daqui. Ai, não é meu. Tá, qual que é meu? Tá, eu preciso de um que seja meu. Não, não é meu. Ai, cadê o filhinho? Ai, ele deve tá aí fora. Pera aí. Tô procurando ele também. Ai, tem uma areia aí dentro. Calma, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei. Vem, vem, vem. Calma. Ai. Não. Cadê o... Monta no filhinho, monta no filhinho. Meu Deus, ele é meu já. Tá. Fallon, ok. Ele tá me seguindo. Tá, ele tá me seguindo. Eles me seguem. Vem, 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 vem. Tá. Ele me segue, ele me segue. Ah, que ele tá aqui, ele tá aqui. Não, não, cadê ele? Ele tá aqui, ele tá aqui, Cauê. Vem aqui. Eu vi ele agora, aqui. Acho que você fechou ele. Cadê ele? Ele passou por aqui agora. Ah, ele se transportou. Beleza, vem. Bem, calma. Calma, Cauê, calma. A gente vai levar ele. Calma. Galera. Cadê ele? Sai daqui, aranha. Ah, pronto, 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 pronto. Ele já tá aqui dentro. Ster, beleza. Pronto, ele ficou aí dentro. Agora a gente tem que levar os outros. Tem mais dois. Pera aí, eu vou abrir aqui, Pato. Tá, só que eu tenho que ter, eu tenho que ter... Tá, Luna dá pra entrar. Luna é de quem? Minha ou do Authentic? Ah, é do Authentic, não dá pra pegar. Tá bom, beleza. Vou levar ela. Tem mais dois. Eu vou tentar levar essa branquinha aqui. Ah! Pera aí. Ah, essa branca... Tem uma... Ah, não, tem mais outra aqui, Cauê. Escondida ali. Pera aí que eu tô tentando... Ai, tá difícil. Galera, quando a gente conseguir, a gente volta. Bom, galera, a gente voltou. É... Demorou muito pra gente guardar o Chocobo de volta aqui. A gente nem sabe se foi todos, né? Eu e o Japa, a gente demorou um pouquinho, mas tá todo mundo aqui. Sim, fugiram vários aqui, velho. Então eu peguei um por um. Sim. O Japa até pegou um negócio pra comer aí, galera. Não, lógico. Tem que comer, né, Japa? Tem que ficar gordo. O vídeo até o Crone já entrou. Mas muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até o final. Obrigado, Japa aí também por ter participado desse vídeo. A gente... O Japa vai participar de outros vídeos aqui. E se você viu o vídeo até o final, galera, vai lá no canal do Japa, que é o canal do... Japa... Eu acho que é Japa Craft, não é? É isso? Isso, Japa Craft. Japa Craft. Japa Craft. E se vocês viram até o final, vocês vão lá e vão comentar o seguinte. O que vocês querem que a galera comente? Porque a galera... Mano, o pessoal é rápido, mano. A galerinha é muito rápida. O que você quer que a galera comente nos vídeos? É... Caramba, velho. É difícil, hein? Deixa eu ver. O último vídeo, né, com o hambúrguer, galera. A gente veio pra comentar pão de batata e lotar os comentários, galera. Vocês são... Já sei. Muito épicos. Não, oi, fale, fale. Yummy, yummy. Yummy. Como é que você sabe yummy, cara? É tipo... Y-A-M-I. Tá bom, galera. Então, se você viu o vídeo até o final, vai lá no canal do Japa. Escreve yummy nos comentários. E é isso, galera. Dá um like nesse vídeo, né, pra ajudar na divulgação. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até o final. Um grande abraço do Cauê. Fala, dá um tchau, Japa. Falou. Tchau. Fui.